Um festival no centro de São Paulo deixou muita gente ressabiada com a segurança E para não perder os shows, Bruna e Lucas buscaram uma solução diferente Assistir do alto, alugando um apartamento na região A ida e volta do metrô, a espera de um Uber fica meio complicado Então foi segurança, praticidade e o preço também acabou compensando mais do que comprar mais de ingresso Esse prédio com vista para o Vale do Anhangabaú virou uma alternativa e quase um camarote Para quem quer aproveitar os festivais com conforto Além da vista privilegiada, jovens aproveitam a ocasião para fazer a própria festa Administrador de cinco apartamentos com vista para os eventos Bruno sentiu um aumento da procura por aluguéis de curta duração Alguns para ter a facilidade, por exemplo, de se hospedar próximo ao festival Que vão assistir uma partida aqui, mas vão descer e ter acesso Outros que não conseguiram ingresso e perceberam que pela localização poderia ver o festival Desanimados com o preço do ingresso, os amigos Jean e Guilherme vieram de Campinas Para assistir Lana Del Rey em uma suíte com vista para o palco Camarato bem prêmio ainda, né? Porque se chover não vai ter nada A gente ouve bem Só não vê muito tão bem assim Mas eu imagino que se a gente estivesse lá embaixo ia ver menos ainda, né? Eu sou baixinho Por enquanto é 10 de 10 P комп minha vida E aí E aí E aí E aí